Vamos para a região Nordeste Mineira, onde uma ação da polícia resultou na prisão de um suspeito pelo crime de tráfico de drogas. A operação foi realizada pela PM na cidade de Felisburgo, no Vale do Jequitionha. Quem vai falar desse caso pra gente é o Lucas Alves. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos. Na cidade de Felisburgo, a polícia soube de informações de que em uma residência era um lugar de comercialização de drogas. Após o monitoramento daquela residência, foi encontrado o suspeito que foi preso. Também foi indicado na ocorrência policial um outro suspeito também preso por ser usuário, segundo o boletim de ocorrência, usuário de crack. Foram utilizados aí cinco militares nesta ocorrência para essa cidade pequena de Felisburgo também. É um lugar ali, um ponto de drogas que foi desarticulado pela polícia. Cinco sargentos, cinco policiais foram necessários para esta ocorrência, sendo levadas aí oito buchas de maconha, 14 pedras de crack, uma quantia em dinheiro, também celular, provavelmente utilizado na ocorrência. Aliás, utilizado ali na traficância de drogas, foi também apreendido e levado. Os dois homens foram levados, presos e levados até a delegacia de Almenara, Saulo.